Galera, pra dar bom a gente tem que fazer o ritual. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, sério. O ritual é o seguinte, todo mundo aí na casa, vocês, cada um em sua casa, levanta a mão, faz assim ó. Aí faz assim. Aí faz assim. Pronto, o ritual tá feito. Vamos depositar aqui a caixa de faca na conta do Mene. Cupom Saulo, pra ganhar os 40% de bônus, ele acabou de ganhar o sorteio aqui. 165 dólares, irei depositar. A caixa de faca custa mais do que 165 custa. Só que o cupom Saulo dá 40% de bônus. Com isso, 165 vira 231. E 231 é o suficiente pra abrir a caixa de faca. Vamos depositar agora. Olha isso, o cara acabou de ganhar uma hidra. O cara acabou de ganhar uma hidra com 3% no aprimoramento. Eu tô falando, esse site tá quebrado. 3% desert, desert hidra. 3%. Então vamos, manos. Vamos abrir aqui a caixa de faca na conta do inscrito. Mene. É o Mene, meu chapa. Mene, meu chapa. Ai, vem faca toque pro inscrito. Já foi. Fé. Fé. Um, dois, três. Vai, filhão. É isso, clã. É isso, clã. Quanto? Quanto? 260 dólares, Mene, meu chapa. Tome essa faca pra você, então. Ah, não tem essa faca? No probleme. Você pode pegar ou uma M9 Freehand, ou uma M9 Damasko Steel, ou uma Luva Imperial Blade, ou uma Flip. Você pode... Porra, tem faca pra caralho pra você escolher. Tem... Antes vem gama Doppler. Qual que você vai querer, Mene, meu chapa? Qual skin você quer? É o Nuts aí na chat. Nuts, o que você quer? Fala pra mim. Fala pra mim. Mano, tem Bowie Doppler? Onde você viu? Bowie Doppler? Doilore, Bowie Lore. Gama Doppler. Fechou, fechou. Você quer uma Gama Doppler? Porra, Gama Doppler é uma escolha um tanto quanto bem sábia. E, mano, sobrou 20 dólares. Caralho, que profite, velho. É isso. Eu tava sentindo que ia dar bom. Eu tava sentindo que ia dar bom pra caralho. Vamos lá. Dá pra gente tentar fazer uma luva. Dá pra gente tentar fazer uma luvinha, mano. Tem que ser uma... Ah, vamos dar uma luva mais barata mesmo, né? Vamos dar uma luva mais barata. 29%. Vocês confiam, guys? Vocês confiam? Vocês acham que vai dar bom uma luvinha? Então vamos, velho. Fé. Ah, não. Aonde que foi eu abri uma... Tá bom, velho. Porra. Ele tinha 0,31% de chance de vir essa faca. Então, tipo, foi cagada pra porra. 0,31%. Você é louco, cagou. Nossa, velho. Sim, 40% dava bom. 40% da onde ficou 30%. Puta merda. Foi pouco. Foi por pouco. A Steam tá off? A Steam tá off pra trade, guys? Ah, a Steam tá com erro nas trades. Será que vem atualização por aí? Mano, mas o que importa é que ele ganhou uma Huntsman. É, Gama Doppler. Vou mostrar pra vocês como é uma Huntsman. Gama Doppler. Uma Huntsman Gama Doppler é nesse estilo aqui, velho. Ó, nesse estilo. Ah, o CS todo tá off. Aí a bala não vai nem abrir o meu CS. Acho que vai. Abriu, abriu. Aí, manos. É uma faca nesse estilo aqui que ele ganhou, velho. É uma faca nesse padrão. Você é louco. Boa demais, velho. Boa demais, demais, demais. Parabéns, meu querido. Lembrando aí, rapaziada, sempre que for entrar no csgol.net, utiliza o cupom Saulo pra ganhar os 40% de bônus, fechou? É isso. Beijão do Saulo. Tchau. 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 Tchau.